Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, o público que nos assiste aqui na plenária e em casa. E uma boa tarde muito especial aos meus amigos de Jaraguá do Sul, o Hermes e o Beto, que estão aqui visitando Blumenau, bem como também Lisete, lá de Rodeio, Timbó, e unido aí do nosso litoral, fazendo uma visita especial à nossa cidade, também trabalhando com essa ideia que a gente comenta, que vem falando aqui na Câmara, sempre puxado por todos os vereadores e parlamentares, no que diz respeito à representatividade na nossa região. Está fraca, a gente comenta muito em conversas que região lá em cima no Oeste, Chapecó, com menos população, consegue ter nove a dez representantes Blumenau e região aqui, que pega aí toda a nossa região do Médio, do Alto Vale, Vale do Itapocu, nós não temos aí, não tem nem cinco deputados na Assembleia Legislativa, como é que nós vamos conseguir trazer recursos para cá, trazer segurança e trazer as necessidades básicas, se nós não temos a representatividade devida com um número quase que dobrado de eleitores, diferente da região Oeste. Mas, falando de coisa boa, líder do governo, quero dizer para você que Blumenau está de parabéns, das três maiores cidades de Santa Catarina, Blumenau, Joinville e Florianópolis, Blumenau foi a única que se destacou no ranking de água potável, tratamento de água. Blumenau conseguiu subir oito números a mais, enquanto que Florianópolis baixou dez e Joinville baixou mais dez. Isso demonstra o trabalho que vem sendo executado aqui na nossa cidade, com seriedade, isso demonstra que não é só críticas, nós também temos que saber o momento certo de estar elogiando, e muitas vezes a comunidade não fica nem sabendo desses números, mas é importante para nós. E olha que só temos 38% ainda do nosso esgoto tratado. Isso quer dizer que, se nós continuarmos, líder, senhores vereadores, nessa linha, com certeza Blumenau vai atingir os números que necessita, e que sirva de exemplo também para as cidades vizinhas e demais cidades, para que possa estar fazendo esse trabalho também, que é de saúde, na verdade. O tratamento de esgoto é um trabalho que tem que ser levado com muita seriedade por todos, principalmente pelo poder executivo e legislativo de cada município. Quero agradecer o nosso presidente da Selesc, porque atendeu prontamente um pedido meu, lá na região da Velha, para retirada de um poste, lá na João Pessoa. É aquilo que a gente comenta aqui. Nem tudo dá para se fazer no tempo que a gente quer, presidente. Nem tudo que a gente quer acontece no mesmo tempo. Eu concordo que nós temos problemas em todos os quatro cantos das cidades. E cabe a nós, que somos o para-choque da sociedade, cabe a nós, que somos as pessoas que trazemos a demanda para o Executivo, saber conduzir esses trabalhos. Muitas vezes a comunidade não tem conhecimento de tudo o que acontece, não tem conhecimento do que pode ser feito. Eu sempre falo e sempre brinco, conversei esse dia com o empresário, por que vocês não compram material para botar aqui? Eu disse para ele o seguinte, líder do governo, o senhor, se quiser comprar, o senhor pega o dinheiro da carteira, vai lá e compra. Nós, enquanto Poder Público, Executivo, se quiser comprar, ele vai ter que analisar, ele vai ter que licitar, ele vai passar para um departamento para depois poder estar fazendo esse trabalho. E muitas vezes a sociedade não entende isso, vereador Silvio Zimmermann. E aquela história é o tempo. O tempo da pessoa que necessita é diferente do tempo que o município pode estar fazendo. Mas não existe má vontade. De repente, num discurso aqui ou outro, pode aparecer, pode se achar que não tem vontade de se fazer. Pelo contrário, eu não gosto de ir numa comunidade e ser chamado a atenção. Ah, por que não foi feito? O que está acontecendo? É aquilo que a gente fala, a máquina pública trabalha diferente de uma empresa civil. Mas nós trabalhamos para que a coisa aconteça. Todos são comprometidos. Todos têm seus trabalhos, todos querem fazer com que a coisa aconteça. Vereadorito, senhor vereador Adriano, eu chamo a atenção de vossas excelências, porque são parceiras minhas no que diz respeito ao decreto de pavimentação de rua particular. Ontem fui chamado numa comunidade, lá na Júlio Michel, e fizemos uma reunião na rua Benjamin Franklin. E os moradores querem pavimentar a rua, uma rua de placa verde, toda oficial. Os moradores querem pavimentar. Eu apresentei para eles a lei da pavimentação através da participação do município. Eles não entenderam, não quiseram entender, acharam que isso aí é uma politicagem, falaram isso para mim, mas infelizmente é importante dizer para o cidadão, vereador Beck, é importante dizer para a nossa comunidade, que se nós não fizermos o que está dentro da legalidade, nós sofreremos penalidade. Eu poderia dizer para eles, vão lá e façam isso aqui, da forma que vocês querem fazer. Então, senhores, nós precisamos, e aí eu solicito a vossa excelência, líder do governo, que nós fizermos aí talvez um panfleto, uma audiência pública com as associações de moradores, uma coisa nesse sentido, para esclarecer o funcionamento da pavimentação através do sistema particular. Muitas são as dúvidas, as pessoas não conseguem entender, está difícil de poder fazer essa manobra, alguns até acham, e voltam a bater nessa tecla, meu Deus do Silvio, que é má vontade de nós, enquanto parlamentares, de querer estar fazendo. Coloquei à disposição meu gabinete, novamente, e falei, presidente, que eu iria comentar isso hoje, aqui nessa sessão. O morador ali, o nosso presidente, até está conversando, já mostrando para mim a lei. Conceda a parte. Vereador Adriano, em a parte. Vereador Almir, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, mas dizer que o decreto, volto a dizer, ainda precisa ser muito bem desburocratizado. Ele ainda está muito restritivo, ainda está muito difícil das ruas conseguirem se contemplar, pelo menos se for para cumprir 100% ou integralmente tudo aquilo que está lá previsto. Pelo menos se for para cumprir 100% do que está lá previsto. Temos que ser bem claro, as dificuldades ainda são tremendas. Agora, também deixar claro que o que precisa é fazer andar as ruas de programa de pavimentação que estão paradas. Ruas desde 2014, 2015, 2016, 2017, pagas pelos moradores, pelas comissões que se sacrificaram e paradas. Não andam. Não são chamadas novas licitações, não são chamadas novas ruas, são 50 ou mais ruas congeladas no programa de pavimentação, que precisa ser dada uma resposta para a sociedade, porque senão desestimula realmente as pessoas a se organizarem em parceria com a prefeitura, ou vão querer daqui a pouco a prefeitura que realmente com esse decreto a comunidade se vire, as ruas a partir de hoje façam por conta, e a prefeitura vai cada vez mais lavando as mãos e não faz mais obras de mutirão, que é o que o decreto está prevendo. Presidente, V. Exª, você me concede mais um minuto para terminar? Mais dois minutos. Obrigado. Vereador, eu aproveitei e fui conversar com o nosso diretor de pavimentação através do sistema de mutirão. Ele conseguiu agora passar para mim que o governo está, isso depois também o nosso líder pode falar isso aqui na presença de todos, mas eles estão trabalhando agora sim para fazer um levantamento financeiro do que pode estar aí diminuindo um pouco essa fila. Nós concordamos que, em função de várias situações que aconteceram, o município muitas vezes tem que priorizar uma área ou outra, e acabou que, aquilo que V. Exª falou, acabou acontecendo um congestionamento na parte do mutirão para a liberação dessas ruas. Mas o que é importante deixar bem claro também, é que não estão esquecidas, principalmente porque nós estamos em 15 parlamentares aqui, que podemos estar cobrando isso do Executivo. Mas a preocupação deles lá da diretoria de mutirão é muito grande, no que diz respeito a isso aí, conversei com o diretor Luciano, estão tentando acondicionar uma situação que possa estar aí contemplando mais algumas ruas, e isso vai acontecer mais breve possível. Passei isso para os moradores, mas eu volto a bater na tecla. Nós precisamos estar fazendo uma cartilha, levando essa lei para as associações de moradores, para que eles tenham entendimento. Porque, senhores, foi divulgado na mídia que está autorizado a fazer rua particular. O pessoal está se movimentando. O pessoal está se movimentando, e é esse o momento em que aparecem as pessoas que também querem tirar proveito da situação. Está aparecendo empresas que nunca existiram, para estar tirando proveito da nossa comunidade. É preocupante, eu acho de extrema necessidade e importância, que se faça uma cartilha, que se converse com a nossa sociedade. Afinal de contas, nós estamos aqui é para defender o interesse da nossa comunidade. Nós estamos aqui para ser o para-choque da comunidade com o Executivo. Mas, acima de tudo, defender o interesse daquele cidadão que vai lá e vota na gente. Muito obrigado a todos. Obrigado.